Já veio a primeira provocação aqui. Tem algumas provocações aqui. A gente citou aqui três pessoas e, na verdade, veio a pergunta e disse o seguinte, por que três homens? Será que a gente não vai ter aí o Marcos Araújo fazendo um branding com alguma mulher? Porque é uma provocação. Hoje em dia é uma parcela bastante significativa da decisão de compra. A maioria da decisão de compra está na público feminino. Sim, fundamental. Na verdade, existem oportunidades aí já. Essa que mandou foi a Bruna Rocha. Bruna. Muito bem, Bruna. É extremamente importante essa observação, porque nós temos hoje, de forma cada vez mais crescente, na decisão e na opinião, já era 99,9%. Sim. Certo? Agora, no aspecto econômico, a gente tem realmente uma participação efetiva das mulheres no mercado imobiliário. Sem as mulheres, o mercado imobiliário do século XXI, no Brasil, não teria tomado o vulto que tomou. Sim. Na verdade, a partir do ano 2000, com as novas oportunidades de mercado de trabalho e as mulheres adentrando com a formação, inclusive, superior. Elas estudavam mais, elas estudavam mais, mas trabalhavam menos quando se formavam, concluíam os seus cursos, enquanto os homens paravam mais cedo para trabalhar. Então, elas tinham maior preparo histórico. E, a partir das novas oportunidades do século XXI, elas aproveitaram. E hoje, a gente tem, por exemplo, dentro da demanda imobiliária brasileira, 30% são mulheres. Sim. Levando aí para um patamar de 11 milhões e 426 mil famílias, a 30%, nós temos mais mulheres investidoras em imóveis do que mulheres na Bolsa de Valores no Brasil. pode fazer o cálculo, tá? Ou seja, elas entendem perfeitamente que o imóvel é que gera mais riqueza, né? Fala assim, 2 milhões de imóveis, de mulheres operando na Bolsa, tá? No mercado imobiliário, você vai fazer a conta aí, a partir de 11 milhões e 426 mil famílias, a 30% vai passar de 3 milhões, vai chegar a quase 4 milhões. É o dobro. É. É. É.